E aí pessoal, mostrando pra vocês que o painelzinho solar funciona de verdade, comprovando aqui pra vocês a carga da bateria aqui, quase completa, tá vendo? Olha lá, a última luzinha lá, a quarta luzinha, tá vendo? Tá quase 100%, quase 100% da carga, tá 80%. Quase completando a carga, aí ó, a energia solar. Vou fazer vocês verem aí. Olha que bacana. O painel tá aí, ó. O sol de rachar aqui agora. Isso é porque tá tendo uma eclipse solar agora, né? Aqui, aqui em Januária, tá cerca de 10% do sol, né? Que cobriu, então... É quase imperceptível, né? Não tem nenhum resultado, né? Tá tudo normal. Agora, na região sul do Brasil, tem lugares que vai ver o eclipse parcial, né? Metade do sol vai ficar coberto, né? Pela lua, pela sombra da lua, né? Então aqui... Tudo normal aí, ó. Tá vendo o eclipse, mas aqui, ó, não dá pra ver nada, tá vendo? Olha lá. Normal. Se cobriu, foi 10% do sol e... É imperceptível, né? Até aqui, o painel solar tá pegando energia muito suficiente pra carregar a bateria portátil aqui do celular, né? Então tá aí. Espero que tenha gostado do vídeo.